meu cadeiro da me interrompemos a programação para um aviso especial esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho A ambulância vir! Gênesis, um tal de Agartha. Opa, tem gente de muito jogador aqui. Você tem Gênesis? Você não tem Gênesis. Entendeu? Eu tenho quem? Eu tenho quem aqui? Não sei. Você é de graça? É. Deais, deais. O nome do servidor é xfam. Xfam Island. Beleza? Isso. Xfam. Entra aí no xfam. Ah, vamos entrar na chuta porra aqui. Tá aí, viu moçada? O Vitor tá no X-Fan. Juntos. Vamos lá dar as boas-vindas pra ele lá no X-Fan The Island. Viu? Calorosa. Conto com todo mundo pra ir lá ver o Vitor no X-Fan. Acho que eu não vou nem me dar o trabalho de ir lá. Eu vou continuar. Eu tô aqui, meu irmão. Que confusão da porra. Olha aí, eu tô numa ilha. Tô do nada, tô tranquilo. Tem um flamingo ali, tem um dinossauro. Eu tenho um negócio na pele aqui. O Ark é o Battle Royale? O que é que é esse dinossauro aqui? É, quase. Caralho. Você entrou no X-Fan PVP? Sei lá, velho. Tá porra, galinha. É. X-Fan mapa. Sei lá, velho. Tem um bocado de letra aqui. Tem PVP. PVE. PVE, não. Então você tá relativamente safe. Só vai ter um bando de malucos envolvendo você, assoviando e gritando e pulando. Tem ninguém aqui, não, rapaz. Tem só dinossauro e bicho escroto. Calma, é que as pessoas ainda estão encontrando. Aperte o XM aí, Vitor. Olha, fala pro Zanf conectar com você no servidor da GM. Ele é Croid. Ele veio correndo ali. Daí o servidor do GM é só procurar o nome na lista de servidores oficiais. GM no The Island. Olha aí, o Talmo já deu a dica ali. No GM. JM, quer dizer, perdão. Eita porra, o Moreno me bateu, ó. Eu vou pegar esse Moreno. O JM tá aí no seu chat. Não sei se é o JM não, é o Talmo que falou. Caralho, o Moreno me agrediu aqui. Pai, que isso, velho. O Moreno tá ignorando, né, cara? Que isso, Moreno. Quando o boneco morre, ele morre pra sempre. Assim, tem a cama, o Moreno. Não, não. Coloca a narcoberta nele aí, velho. Aí, tão botando a narcoberta. O que é isso? Não vai dormir eternamente aí, Vitor. É comida. Vitor, chega no mato, aperta E e come a folhinha preta. Eita porra, pera aí, tá passando a canhada. E dá tempo que eu já tô deitado aqui, meu irmão, cochilando. Quando o Men... Quando o Men... Quando o Men desespera, o Moreno tá me agredindo, porra. Filha da puta. Esse bichinho aqui, ele tava aí na live. Tava aí na live. Servidor do JM, vô. É, que será, né? Você que queria bagunçar? Não, mas pera aí, pô. Eu tô sozinho. O cara tá com um pacote aqui da Amazon Prime e eu tô só. De cueca na rua. Bem-vindo ao ar, aqui. Meus amigos me abandonaram. Tem um bicho que eu pensei que era um porco aqui que eu tava olhando pra ele e eu apanhei. Se você conseguir comprar o jogo na Steam, a gente joga. Tá todo mundo aqui, pô. Voltar pro menu principal. Tá todo mundo aqui na praia. Agora, deu nem três minutos no outro servidor, a gente já tá chorando. Vamos aqui, ó. Entrar, ó. Entrar no arco. JM. Como é que é aquele negócio pra ver de noite, Zanfa? Olha aí, ó. O servidor JM. Servidor JM. Vamos lá no JM aqui, ó. Cheguei. Fábio, Fábio. Entra no jogo. Servidor JM. PVP, PVE, DX. Fábio, resumo da situação. O Vitor não consegue jogar porque tá na época. Porque ele não quer comprar o jogo. E agora a gente tá lá se fudendo com os caras que nem aconteceu com você da última vez, tá ligado? Ah, não, vixi. Então a gente tá deixando ele jogar sozinho lá até ele comprar o jogo na Steam. Cara... Ô, Fábio, dá o seu relato. Dá o seu relato pro Vitor. Que que você não compra quando eu falo que tava 18 reais? Fila da puta. É, irmão, eu tenho um jogo gratuito. Por que é que peça que eu vou tá comprando um jogo? Eu jogo sozinho gratuito. Tá, pô. Eu jogo só. Eu jogo só. Qual é o problema? Eu não sei. Não tem problema nenhum. Ô, 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 Fábio, dá o seu relato aí de amigo pro Vitor sobre o que vai acontecer com ele num server aberto. Cara, você vai ficar louco. Só que é louco, louco. Tô vendo um moreno morto aqui, véi. Será que esse moreno é o meu que tá morto? Você vai sair correndo nu. Só digo isso. Não, eu já tô nu. Já cheguei nu aqui. Tá que pariu. Bagunça da peste aqui. Foi louco naquele dia. Foi meia hora que parecia mais dez, sabe? Puta que pariu, meu irmão. Eita. Eita, pô. Tem um caba aqui, ó. Caralho, aberto. O Zanfa tá vivo, eu tava preocupado, Zanfa. Vou lascar esse filho de raparega aqui também. Tá achando que é brincadeira? Por que? Por que? Por que tá ali caçando, querendo me matar, pô. Tô com medo. É, os caras tão querendo me matar aí, mas... Gente sobrevível. Os caras não morrem não, é, véi? Não. Não. Não, 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 é. Por aí. Que eu vi, tava vendo sozinho. Não com outro cara aqui. Tô me situar aqui. Pera aí. Corrige o gama aí, galera. Eu tava brigando com o caba ali, pô. Vabeia, porra. O dinossauro ali, pirou com o saúro reto. Olha aí, eu tô no servidor PVE, meu irmão. É só brilhar. Ninguém vê, né, véi? Ninguém vê. Eu não vou começar a ponta de jogo, não. Ó o Vitor que não tá, porque o Vitor é especial. Meu irmão, eu peguei o jogo gratuito, véi. Ai, ai. Pera aí. Pior que ele tá noventa e três contos. Tô patumado no cu, otário. Eu tô com... Tem um pterodacto aqui, véi. Deixa eu dar um burro nele. Pô, o bicho. Quando você vê Velociraptor aí, Vitor, bate neles. Eu tô vendo aqui, ó. O bicho aqui tá com a peste, parece ser um gabiru. Tô tentando, ele tá indo pra água, viado. Roubou um bagulho. É, meu irmão, matei o bicho aqui. Moçada, agora sério. Alguém mais tem algum tipo de solução pro cara da Epic conseguir entrar? Ele deveria conseguir entrar. Cara, entra no servidor do JM, véi. JM tá beleza, eu tô aqui, ó. Na ilha, tudo beleza. Não tá beleza, Vitor. Não tá beleza, não, Vitor. Por que não? Aqui, meu amigo. A gente já tentou, Vitor. A gente já tentou. O servidor é aberto, Vitor. Vai aparecer um milhão de gente. Eles vão dar muda. Vai chegar um monte de dinossauro. Cara, o servidor é PVE, cara. Eu não vou ouvir nada, véi. Eu sei, aí é pior ainda, porque os caras não podem te matar e eles ficam te tocando de roda e gritando. É, é, véi. Meu Deus, eu fiquei agoniado naquele dia, véi. Tá ligado? E aí, você muta. Aí, eles começam a suviar. Aí, você muta os assovios também. Aí, eles começam a ficar pulando com os piteiros e com os bichos e pulando pra fazer barulho do seu lado. Eles sequestrando pelo céu. É, o cara tá fazendo aqui agora. Como é que eu assumiu de volta? Como é que eu assumiu de volta? Peraí, gente. Peraí, eu tô muito bom. É, fica apertando o Jota. Eu encostei nele meio sem querer. O bicho ficou meio nervoso aqui. Ele tem que querer. Sem querer. Tô vendo. Tô vendo. Peraí, porra. Ele tá fazendo a dança da Han, viada, aqui, ó. Peraí, eu abri live aqui. Deixa eu olhar aqui a porra da... Ele tá fazendo flexão. Como é que eu faço flexão? Ele mandou foi o Bahia, não foi o Bahia? Deixa eu tô com ele aqui, ó. Tamo aqui. Oxi. É, o tempo, o tempo. Ó, gameplay da porra. Eita porra, o Aladá ali. Menino, vambora. O bicho tá chegando aqui, ó. Coi daí, negão. O negócio tá pesado ali, ó. Zampa, cadê tudo no mapa, Zampa? Pra gente começar a jogar aqui. Coi daí, negão, que o bicho tá vindo. Zampa. Tá, vamo lá. Última chance aqui. Vitor, vai lá. Aham. Tá. E entra e digita Zanfas no bagulho de busca da Epic por servidores unooficiais. Zanfas. Meu Deus do céu. E clicar pra mostrar os servidores... Tem geladeira aí pra guardar carne ou não? Entrar no ARC. Não oficiais. Não oficial. Certo. Eu não sei se é na Epic ou se é no jogo, mas tenta aí no jogo. Vamos ver. Dentro do jogo. É, server unooficiais. Clica pra mostrar os servidores com senha. O show password protect. Cara, não tem como eu pegar o bebê de... Achou essa porra? Tá procurando sessões. Zampa. Olha ele aqui, ó. Isso. Que entra de boa. A senha fica a mesma da Steam. Então é só se botar aquela senha. A Epic é meio chatinho pra achar. Tem que tentar várias vezes. Era só dizer isso, coração. É, mas eu tenho que esperar os especialistas em Epic pra me informar. Porra, Sanfa. Eu não sou especialista em Epic. Mas tu não joga essa merda, filha da puta. Eu jogo ARC. Eu não jogo Epic. Eu não sei. Meu Deus do céu. Que cababu. Eu tô aqui de noite. Ninguém me vê nessa porra. Conseguiu? Ele conseguiu. Conseguiu? Aqui pariu o Brasil. Economizei cem reais. Vocês otários que gastaram desoutes nessa porra desse jogo de dinossauro e hostilidade. Pau no cu. Vou agradecer meu menino aqui. Ó, Zaca, a cara do meu personagem. Tá mudando quem é outro aqui. A gente deletou o servidor e reiniciou ele. Ah, não. Que porra, tem um cavalo aqui, ó. Esse bicho aqui é do bem. Como é que eu monto nesse cavalo aqui? Ei, eu consigo contar nesse dinossauro? Vitor, você spawnou pra onde, Vitor? Eu sei, meu. Eu tô na floresta, velho. O bicho aqui tá doido aqui, meu irmão. Tô na floresta, é grande. É todo na floresta, velho. Então fudeu, porque aqui não tem... Bahia, aqui não tem uma placa aqui, não, Bahia, dizendo onde é que eu tô, não. Só tem, só que eu tô aqui. Mas tem um mapa, fila da puta, não é, que tem coisa, é nada. Não tem nada. Eu tô em... No lar. 80. Long... É, latitude tá 80, longitude 50. Ele tá passando um bicho ali. Tá passando um bicho ali. Deixa eu agradecer meu menino aqui. Pode ir fora da casa ali. Eu tô... Peraí, pô. Os caras tudo... Eita, porra. O dinheiro, corno. Eita, porra. Porra. Ei, corno safado. Não é corno mesmo, Reikaru? Vai que fuder. Obrigado, Prúcio. Obrigado, meu Deus do leite. De novo. Dobrado. E nem tapioca. Obrigado, Reikaru. Eita, porra. O dinheiro, corno. Meu irmão, eu não tenho amigo dinossauro. Eu sou novo, filha de uma puta. Obrigado pelo seu donante, seu corno. Obrigado, KX. Agora sou eu e você, meu gostoso. Eu sou um rapaz novo. Isso. Minha idade é pouca, né? Fui. Eu não... Eu não sou transexual. Pare com isso, viado. Obrigado pelo seu segundo meio de sub. Filho da puta. Já disse a você. Agora sou eu e você, meu gostoso. Bira. Isso. Vá se fudeu. Obrigado pelo seu quarto meio espaço. Já o restante eu quero uma chuva lá pro pôr menino, por favor. Obrigado, Gui. Muito calmo. Obrigado, caralho. E aí, saiu pra lá. Eu vou pra onde? Eu tô aqui, ó. O que é que vocês estão? Se mate. Se mate. Caralho, é? Como é que eu me mata, Gui? Vai nadar. Vai nadar. Vai nadar. O que que vazou? O que que vazaram? Não vazou nada, não, burro. É, os caras... O chat tá me trolando. Vai ter alguém me batendo aqui. Você está feliz. Morrei. Ah, uma piranha me matou, nível 85. Caralho, que piranha é essa? É só ali na zona sul. Zona sul. Ali na direita. Zona sul 1. Fácil. Ah. Vamos ficar lá na ponta da praia, provavelmente ele vai aparecer lá. Não, a gente vai procurando, correndo aqui na escuridão. Eita, eu botei lugar aleatório de novo, ó. Foi mal. Não, tudo bem. Calma. Você foi na zona sul 1? Eu cliquei na zona sul 1 e botou lá o negócio. Pronto. Foi certo, foi certo. Foi certo. Alguém agora... Onde é que você está, Vitor? Cara, eu estou vendo um negócio... Aperte M. Eu estou vendo... Eu estou numa luz aqui verde no meio do lugar. Luz verde. Vai para a luz verde, Vitor. É. A luz verde é aquela ali, ó. Eu estou aqui, ó. Eu estou em cima de uma pedra. Você vai ver uma pedra com uma orenha em cima, que vai aparecer a pedra, entendeu? Que dá a mesma cor. Está tudo de noite, Vitor. Para mim, todo mundo tem orenha, velho. Espera aí. É porque você vai pensar que eu sou uma sombra. Tem muita luz verde agora aqui. É zona sul 2, é 1, meu filho. Mas fica aí na luz verde, Vitor. Olha, a coordenada, bicho. É latitude 80, longitude entre 47, por aí, 48. Pronto. É essa luz verde mesmo que eu estou indo. Pronto, velho. Chega aqui. Eu estou com frio, velho. Eu estou sozinho. Estou com medo. Agora sou eu e você, meu gostoso. Pariu que está longe. Isso. Vá se fuder, Vitor Notas. Você já tem uma aqui, seu corno. Obrigado. Essa era do meu corpo. Agora sou eu e você, meu gostoso. O jogo é de graça. Eu estava com um guia viadice, lobo. Já pensasse? Obrigado pelo seu décimo meio de sub. Já pensasse? Um maconheiro safado. Um otaku. Um baiano. Uma misândrica. É, esse jogo é bom, Vitor Notas. É o jogo que mais você jogar. O jogo da tela preta. Obrigado pelo seu... Eita, a senha? Ele diz a senha? Diz a senha não, pô. Agora sou eu e você, meu gostoso. Eu vazei a senha? Vazei a senha não, filha da puta. Vazei? Mulobis, obrigado pelo seu terceiro mês. Eu quero a chuva lá para o meu menino, por favor. Imbecil. Imbecil. Vazei a senha, Vitor. Você vazou a senha, Vitor. Você vazou a senha. Acho que quando eu apertei Tab foi da última vez. Vitor. Como é que eu vazei a senha? Não tem senha aqui, não. Você deixou a tela aberta com a senha aparecendo. Foi? Foi. Eu não vou nem falar nada para você. Só fazer isso aqui, ó. Cara, o Fábio vazou a senha também. Ninguém matou o cara. Não, não vazou a senha. Vazei a senha é contador. É, meu irmão. Agora você está sentindo o que eu senti ontem, porque eu vazei a senha, tá vendo? É. Os caras queriam me matar. Agora todo mundo quer te matar. Que serida, meu mundo, otário. Vou fazer o doce. Vou fazer o doce. Vou fazer o doce. Bora, porra. Como é que eu faço aqui? Eu estou sozinho no meio de noite aqui. Poxa, velho. Que viagem que está bugada, né? O que é isso? Se você for... Baixa é o Pindombo, velho. Tá baixo? Peraí. Zan, ensina a esconder o servidor, pelo menos. Como assim esconder? É no oeste, lá. É no situ de 35. 35. Ah, não. Mas aquilo ali não mostra nada demais, não. Mas vai em options. E aí você vai na espadinha ali, ó. E aí na primeira coluna mesmo tem o hide server. e não fui esconder informações de servidor. Sei lá como é que é em português. Ô, alguém da tribo que vai ficar... Que viagem de online, mas não tô online. Porra de tribo, meu irmão. Vai te tomar no cu. O meu dedo morreu. Bicho, eu estou sozinho aqui. Faz duas horas e ninguém me vê me buscar. Ele aqui está morto. Pois é, Rio. Ninguém sabe. Eu não sei nem como é que deram para ver essa senha. Isso é conversa merda dos caras. Ó, ó. Tem gente entrando no servidor. Ih, meu irmão, velho. Vamos jogar essa poça. A gente vai continuar jogando. A gente vai continuar... Atenção. A gente vai continuar jogando, mas agora saibam que além dos dinossauros podem ter inimigos... Meu irmão, Zampa, Zampa, Zampa. Se eu tivesse medo de puta, eu não tinha casado com a tua mãe, viado. Vamos embora. Eita caralho, tem um bicho aqui, eu não tô vendo não. Eita, o pítero ataque. Vou correr. Eu tô aqui, acabei de cagar. Criatura amaldiçoada. Meu irmão, eu tô no sul, velho. Eu tô tentando salvar o bicho aqui, mas tá de lado. Papai, tem uma piranha aqui, meu irmão. Puta que pariu. O doutor tem coisa ruim, Jesus amado. Não sei onde é que eu ouvi. O que a sua irmã tá fazendo aí, hein? O solabio caiu, Fabo. Tá tudo certo. Pronto, noidinha. Pega aí, Arrui. Peguei, peguei. O solabio tá certo aí, Fabo? Tá, tá. Eu acho que tá. Por quê? Claro que tu caiu aqui. Onde você tá no manto? Na verdade, tá... Cara, é pra botar na zona sul 1 ou o quê? Calma. Não, na zona sul 1. Meu irmão, é muita gente nessa sala. Ô, Taco, não foi tu que falou? Não, é pra chamar ninguém pra jogar e ficar com essa poda, essa conversa, gente que só o caralho. Calma. Tomar no cu. Tem que ter uma puta, seu corno. Calma. Eita, pô! O pe... O Jacareza! Meu Deus do céu. Calma. Meu Deus, Fabio. Já começou assim. Meu irmão, velho. Tava tudo errado ali. Eu tava bem. Depois tem um Pterodá com uma Piranha em 85. Caralho. Vitor, morra de novo e spawne na zona 1 de novo. Eu tô na zona 1, meu irmão. O Alarm caiu. Morra de novo e spawne de novo. Eu morri também, viado. Cadê vocês aqui? O anão corneto já tá aqui, pô, na play. E eu continuo. Vocês tão me escutando? Tô, Zapa. Então morre, todo mundo. Caralho, tá bom. Como é que... Morre da pô, joga de morrer. No segundo spawn, chamado Sul 2. Fila manuta, só porque eu acabei de morrer. Joga de morrer. E nasçam lá. Nasçam lá. Pera aí, deixa eu achar um cuno aqui pra matar aí. Ei, ei, ei. Vem aqui na tricerápeta. Tricerápeto, pios. Jona Sul 2. Tricerápeto, pios. Não, nós não queremos saber. Os tricerápetos. Nasce no Sul 2. Tô no Sul 2. Pera aí. É, pois é, tia. Tô no jogo 7, que essa vai morrer. Virar a viata de dinossauro da dinheira. A gente não conseguiu nascer no lugar errado. Só ver. Cara, eu tô Jona Sul 2 aqui, velho. Tem, Vitor? Tem Tubarão aqui. Opa, o Tubarão aí. Tubarão, tô jantando. Meu irmão, eu vou morrer de novo. É que confusão do caralho. Jona Sul 2. Jona Sul 2. Aí. Pera aí. Ah, Tato, o Sul 2. Cadê vocês? Jantado aqui, pera aí. Tô vendo um campo ali meio estranho. Se acharam, não. Se for um anão, for até eu. Você tá no Sul 2, Vitor? Eu tô, eu não tenho Sul 2. Tá, agora eu tenho que vocês terem coordenados. Coordenados. Eu achei um ali, eu vou... Coordenada. Do metal de luke, hein? Foi eu, Tato. Olha, precisamente preciso. Fique quieto. Latitude. Olha, Bahia, porque eu não consigo ver o teu nome? Quem é esse? Quem é o humano? Latitude entre... Tá 90 e... Longitude, 50. 90? É. Latitude, 90? Já matou. Olha o Tank é burro. Vou morrer de novo, vou morrer de novo. Vou morrer de novo, vou morrer de novo. Posso morrer? Olha o Tank é burro. Elen, olha... É tu e saquei o mendigo? Ei! Não, eu tô morando no... Caralho, Zanf. Tu é o cara do Metal Slug, infibrado. Por que que diabos você não botou um nome no seu personagem? Pera aí, Bahia. Bahia, filho de apeste, sai daqui não. Tá um tubarão voando, velho. Bahia! Tá de noção, filho de apeste. Ó, Vitor, você vai entrar dentro d'água... Tinha nadinha aqui. Morrer. Você vai entrar dentro d'água, morrer e clicar em criar novo personagem. E bote um nome no seu personagem. Tá bom, vou criar confusão da porra. Só que eu quero jogar essa merda. O cara chama humano, velho. Qual o problema? Tu se chama Thales Mousse? É o Zanf. Ah, pelo amor de Deus, velho. Toma aqui, ó. Recrute. Pera aí, deixa eu agradecer o menino que eu tomou. Mas mesmo que eu esqueci? Tomar no cu, confusão do caralho. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Duco Zu, obrigado pelo seu sub. Seja bem-vindo. Mais um laranja no recinto maravilhoso. Nosso querido Duco Zu. Obrigado, Duco Zu. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Meu querido Denis, seja bem-vindo também. Obrigado pelo seu subonaldo. Agora sou eu e você, meu gostoso. Caroço. Isso. Então vai aí, Caroço. Obrigado pelo seu segundo mês de sub. Seja muito... Seja bem-vindo, uma porra. Obrigado pelo segundo mês. Vai se fuder, viu, corno. Obrigado, Caroço. Agora sou eu e você, meu gostoso. Criar novo sobrevendo. Isso. Meu querido Trinity, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo seu... Cadê meu nome aqui? Nome. Nome. Onde é que tá meu nome? Seja bem-vindo, meu gay. Obrigado pelo seu subonancio. Nome. É isso aqui, ó. Nunca foi apertado. Deixa eu colocar aqui. Obrigado, Cadu. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Cabeça de tapete em tua mãe, filha da puta. Obrigado pelos seus beats, meu menino. Tero Osvaldo. Tere Osvaldo, obrigado pelo seu sub. Seja bem-vindo, viado. Laranjada pro Tero Osvaldo, por favor. Obrigado, véi. Tamo junto, caralho. Seja bem-vindo. Laranjada pro meu menino. Daqui a pouco eu... Eu tô na borrada da praia aqui, véi. Só um jogo que tá bom pra vocês e tal. Eu tô na borrada da composição aqui, ó. Ô, o crítico já foi. Quando eu recorrei o spawner, eu saio no lugar mais longe? É, toda vez eu saio no lugar canto, um tempo diferente. Que nem esse aqui. Bicho, eu tô aqui, ó. Você está com frio, procura no lugar quente. Tem um rapaz ali. Não, ignora essas mensagens de frio e calor. Eu tô vendo um viado e um... É, os homens e os homens. Acho fácil. Quem é o bote do Zimundo? O Fusão da Pé. O que é esse bicho aqui que deu em mim, véi? Toma no cu, Bahia. Tu quer brigar comigo, véi? Tu quer brigar comigo, filho da puta. Vai se fuder essa merda. O que? Bote do Zimundo? Vou matar o Bahia, meu irmão. Vai se fuder. Eita, pô. Caralho, Bahia. O Bahia é bom, véi. De porrada. Caralho, o Bahia me matou, véi. Opa, tem gente ali. Onde? Quem é esses aqui? Ô, Bahia, me tira debaixo da água, como é que eu revivo? Deixa eu rechar meu Instagram. Bote do Zimundo? Quem é você? Sou eu, rapaz. Bahia. O que é esse moreno aqui? Tá com a porra, meu Deus. Porra, Cris, você... Botou o silicone industrial no peito, foi, véi? Ah, que igual a Cris Simulator, pois é. Caralho, pega esse bicho aqui pequeno, pô. Ô, ô, Cris, calma, Vitor. Certo. Pera aí, meu irmão. O bicho aqui tá ali, deu 50, querendo me matar, Cris, o Gu. Obrigado, viado. Zanfa, Fábio. É... 90, 60. Vai, Vitor. Só que essa porra é... Tô tentando, caralho. Pera aí. Vitor, o bicho maior tá vindo pegar. Cadê o maior? Cadê vocês? Tá, porra, Mat... Que pô, isso aqui é um pato? É um pátano verde. Então a salvagem firma de Dordói. O bichinho aqui que tava mordendo nós. E como é que recluta a dinossauro? Vitor, aceite o... Vitor, clique em mim. Eu tô tentando, como é que eu aceito? Tem um bicho querendo me matar, meu irmão. Como é que chuta essa porra, hein, véi? Eu não consigo pegar uma pedra de pedra não pra poder matar o bicho, não, porque eu tô morrendo. Vitor, vem cá, vem um negócio. Matou, matou. Gente, por que vocês não conseguem nascer no Sul 2? Já estamos aqui. Onde vocês estão? Eu tamo... Vitor, clique em botar direito. Caralho, o jacaré... Peste aí em mim. Meu Deus, Cristo, tá tudo errado aqui. Eu me mato aqui, meu irmão. O jacaré, meu irmão, vamos embora, que aqui tá errado. Sobe aqui nas pedras que ele não sobe, não. Não sobe, não? Oxi, tu como é que o jacaré vai subir nas pedras? Ah, amigo. Caralho, filho da rua. Ele tá tentando aqui, fica tranquilo. Esse cara aí tá fazendo um... Tá, aceitar a tribo do... Isso, isso. Entrar na Senegal. É inimigo, é isso? É, ele é um dos invasores de servidor. Quem é esse? Peguei, cachorro! Eu não sei do convite, Bahia. Meu Deus do céu, que jogo complicado. Não corre não, deixa eu ver o que é conforto aqui. Tá por aí com o Fábio. Tem um cara sentado ali. Eu tô indo pra luz verde. Tá uma loucura essa porra aqui, véi. Ninguém tá entendendo nada. Como é que eu pego a pedra aqui? Eu tô indo pra luz verde. Eu quero jogar a pedra... Eu quero jogar a pedra naquele bicho ali. E Fábio, eu tô vendo a luz verde. Eu acho que o vazio é assim. Tá bagunçado demais, véi. Caralho, o crocodilo é nível 5. Dá pra matar, viado. Vai lá, vi. Vai lá. Vai lá. Só que ele... Dá soco nele. Oxi, eu tô brigando aqui. Eu tava sozinho. Eles estão aqui no sudoido. Ele é nível 50. Eu não sei o que ele tá... É 50, tá capô. Que leitura é essa sua, véi? Eu vi 5 ali. Eu não posso montar nesse bicho aqui não, Zan? Pode? Olha o tamanho dele. Cadê vocês, pelo amor de Deus? É, eu tô... 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 Aonde era a nossa base no último server? É, é, Fred. Tá ficando. Eu tô na luz. É a luz? Não, não é a luz. Ah, já vi. É, no começo dos roxedos. Tô chegando aí, pô. É aquela prainha do lado dos roxedos. Cara, o pior é que tava 5. Olha aí o... O Auroglô. Acabou de falar, pô, que tava 5 também. Eita, tô... Peraí, eles tão falando que a tal da luz verde é a luz deles mesmos mortos. É, eu criava um bichinho desse só pra fazer bonitinho. Não, não, não. É o do baú aqui. Ó, o Moussache tá aqui, Moussache. Tá, do baú. Então é lá, Zafo. Peraí, Zafo. Tô cansado. Peraí, Zafo. Zafo. Tá. Tem um bote do Zimundo aqui. Cara, eu não tô pegando comida, véi. Zafo, não tem roupa ainda, Zafo. Cadê você, meu irmão? Eu tô perdido. Eu esqueci de tudo, Zafo. Oi, o quê? Cadê aqueles balos lá que dá XP? Ah, eu já peguei. Olha o level, Goto. Pois é, me ensina mais prega. É um técnico. Eu já peguei um cabão, véi. Eita, porra, piranha. Vou morrer, time. Vou morrer, time. Tem uma piranha. Que enorme. Já foi, o Júlio já fez. Eu acho que ele tá meio problemático ali. Como é que você conseguiu encontrar uma piranha, véi? Ela que me encontrou, não foi eu que encontrei ela não, Baez. Não, é o Rucanão, ô Vinho. Viu, não, é o Rucanão. Bebe água. Eu morri para o crocarado ali, Léo. Cadê vocês, meu time? Eu não gosto de ninguém, véi. Calma, Léo. Suba isso. Cara, tô com fome, Zafo. Arma a comida aí, viagem. Eu tô exatamente no... Olha o que é a minha comida. Alguém dá uma... Vinho, você sabe o estado daquele dinossauro que você morreu? Eu só tenho o C&R, eu vou dar uma comida aí. Três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos todo mundo com a coordenada, com a coordenada. Vamos trabalhar com a coordenada. Bora, diga aí que eu vou pegar meu caderninho. Vamos pro... Calma, tá no som. Vamos olhar com a coordenada. Eu tô disparado na luz verde. No barulho da luz verde. Parada, mano. Luz verde, que é ótimo. Pera aí, pera aí, que acabou dessa... Eita, pô, meu boneco travou aqui. Meu boneco tá andando de lado. Que põe? Bora, meu irmão, que eu tô aqui. Tá um calor da porra, meu boneco tá aqui sozinho. O meu boneco travou pra andar de lado, Zanf. Eu. O meu boneco tá andando de lado, Zanf. O rio tá meio cheio de piranha. Olha só quem eu achei. Eita, e aí, obesa? Tá perdido também? Ei, rapaz, me deu murro não? Ai, carai. Não comecei a zupar. Bora, Vitor. Fernanda. Oi. Obrigado. Vitor, Vitor, você é level 1. Eu tô level 24. Caralho, é mesmo, véi. Como é que você é tão forte assim? Calma, ó. Pronto. Uma luz verde, é um... Um drop verde. Já tô vendo você já, pô. Tem um bicho aqui, ó. Caralho, bicho. Já tá acabando a comida aqui, Zanf. Ali, ó. Agora, Fernanda, o problema é que tem que nadar, pô. Quando acaba nada, vem uma piranha nível 80, véi. Olha, SMzinho... Olha a piranha ali, Nanda. Tomamos no cu, véi. Ah, tô pesado. Pera aí, Zanf. Corre, não. Nanda, tomasse no cu. Caralho, é piranha mesmo, véi. Tomei nada, amigo. Tomei nada mesmo, tô aqui. Zanf, como é que joga tudo? Eu tô tentando, eu tô com medo, porra. Tem uns bicho aqui, alcalanto. Tu quer tirar a tira aqui, Nanda? Ih, viado. Aí no óbvio. Oi, oi, oi. Eu tô aqui preso. Eu fiquei preso. Eu tô aqui esperando vocês. O que é esse bicho que morreu? Agora não, pera aí, Zanf. Eu tô... Eu tô... Ah, véi. Eu peguei dois tijolos aqui. Que ele ficou passou mal aqui, ó. Morreu. Passei, mamãe, tô chegando. Passei, mamãe, tô chegando. Caralho, o Zanf tá aqui... Tá upando esse viado. Bora logo dos caratãs. Eles não conseguem nascer no Sul 2. A gente não pode se misturar com eles. Eles são o cúmulo do fracasso. Zanf, a gente tá no Sul 2, Zanf. É só vir na porta da luz verde. Tu tinha os itens aqui, eu peguei tudinho, véi. Que luz verde. Eu tô vendo uma luz verde aqui, quase na água. É essa? Como é que eu vou estar, né, véi? Fora lá, Zanf. Fora lá, Zanf. Não tem que ser por aqui. Não vai por aí. Quem pegou esse zif? Quem pegou isso? Meu Deus do céu. Fiquem parados aí que a gente sabe onde é. A gente sabe onde é. Quem é o Mohamed, meu irmão? Caralho, vai aparecer no... O Mohamed provavelmente é um invasor de servidor. É não, pô. Chegou a topeira. É nada. Bora, bora, Zanf. Vamos levar lá e pra lá. Tem um monte de... Tem um monte de armadura aqui já, véi. Ô, eu tô vendo o pôrreio correndo. Meu irmão, véi. A gente não fez nada. Sabe o que é nada? A gente tá aqui correndo no meio da chuva, parecendo um índio. É exatamente isso aí o que é arte. Você não viu um, cara. E você tá falando o quê? Vai tomar no cu que eu tenho um porreito aqui. Como é que bota o porreito? Eu tô indo por aí. Fique inquieto. Eu quero usar o porreito. Eu quero dar um tapa na cara da Fernanda. Como é que a gente faz? É, é, é. É isso, né? Fizou o genio aqui, tu pode não. Fizou o genio. Ei, viado, peraí. Rapaz, eu falei brincando, pô. Eu passei a senha e foi... Ainda vou te roubar. Ainda vou te roubar. Pode roubar, porque o que eu tenho é o que eu roubei de um porreito. Ah, não, véi. Pior que tem um cabo que não me bota todos imundos aqui. Puta que pariu. Ei, zumbi. Peraí, zampa, tô cansado. Meu Deus do céu, que confusão essa festa desse jogo. Vai tomar no filme, que ele é nada. Agora sou eu, meu gostoso. O que é que tá rolando? Isso. Meu querido Ferreira, obrigado pelo seu segundo mês de sub. Corno safado. Viado sujo, obrigado, meu querido Tamis. Obrigado pelo segundo mês de subonância. Obrigado, Tamis. Vamos 2020 pro nosso querido Ferreira, por favor, fudeu. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Conclusão da Potomu. Vamos embora, Diogo. Vamos embora, obrigado pelo seu sexto mês, Diogo Soares. Tamo junto, véi. Cadê a chuva lá pro Diogo Soares?